Olá pessoal, é Junior aqui da OM Irlanda, acabamos de terminar uma série de shows aqui em Couch Cavern, que é bem mais para o norte da Irlanda, estamos numa escola, terminamos agora há pouco, estamos a prestar a sair e voltar para casa, está tudo correndo muito bem, os shows estão sendo muito bem aceitos, está sendo maravilhoso ver as crianças reagirem à mensagem do Evangelho através desse show. Gostaria de pedir que vocês estivessem orando, nós continuamos viajando por toda a Irlanda, temos muito ainda shows pela frente, especialmente um dos problemas que a gente tem enfrentado é com relação aos nossos microfones. Alguns param de funcionar, um set inteiro de microfone parou de funcionar hoje, tivemos que compartilhar microfone um com o outro, são aqueles microfones de cabeça especiais para quem está fazendo fantoche, eles têm sido um grande problema nosso, vocês puderem por favor orar para que a gente consiga resolver este problema, talvez ter dinheiro para comprar mais, ou que a gente consiga saber o que fazer para que os microfones funcionem, às vezes no meio do show o sinal do microfone corta e não tem som, não está tão ruim assim, nós estamos conseguindo fazer o show, Deus está nos dando esse privilégio de apresentar o show de uma maneira clara para as crianças, mas é um pedido de oração que eu tenho, continua a orar por nós, no Facebook você vai encontrar a lista de lugares, escolas e igrejas que nós estaremos nos apresentando nos próximos dias, dê uma olhadinha lá e você poderá nos acompanhar mais de perto. Muito obrigado a todos que estão nos assistindo, em breve mando mais notícias, até mais!